O Brasil vive hoje, de fato, o momento da maior importância, porque nós chegamos a um ponto de decisão no Brasil. E este ponto é agudizado pela nossa crise econômica. Dependendo dos resultados deste ano, nós teremos a maior recessão da economia brasileira, no final de 2014 até hoje, que será a maior desde que começou a ser medido o PIB em 1902. Portanto, é uma crise superior, inclusive, a da 1929 e a recessão de 30, 31. Isto leva o desemprego já aos patamares em que está com mais de 10 milhões de desempregados. E, mais importante, isso contamina todo o processo de funcionamento da economia, exatamente pelo aumento muito grande da incerteza e a queda, portanto, das decisões de consumir, de investir, de contratar e a precipitação, muitas vezes, de decisões de desativar. Eu tenho recebido setores da economia, industriais, por exemplo, que reportam ociosidade acima de 40%. Isso é uma situação dramática na economia. Nós temos um parque de fábricas parado, com investimentos recentes, de estado da arte, de tecnologia e parado em 50% da sua capacidade. Muito bem. Em se enfrentando a situação dessa, que é um dado, é a situação que encontramos, temos que enfrentá-la. E a experiência que temos tido, não só no setor privado, como no setor público, é exatamente definir quais são as razões, quais são as causas, quais são os problemas fundamentais. E isso é uma coisa muito interessante, porque houve até um estudo de bancos centrais do G20, que foi feito no início da década passada, e que comparou países que tinham taxas de crescimento baixas e padrões de renda baixos e tinham conseguido aumentar este padrão através dos anos e, de forma bem sucedida, tinham mudado de patamar na economia mundial. Com países que tinham renda similar, produtividade similar e que não tinham conseguido. E a conclusão que se chega ao estudo, é um estudo estatístico, não é um estudo de formulação de opinião, mas simplesmente de conclusão de resultados. O estudo mostra com clareza que todos os países que estão nessa situação têm uma longa lista de problemas. E os países que tiveram sucesso foram aqueles que conseguiram identificar quais eram os problemas mais importantes, que afetavam mais diretamente a economia daquele país naquele período e atacavam estes problemas. Quais eram as causas principais dos problemas naquele país naquele momento. Uma tentativa desorganizada de atacar todo tipo de problema ao mesmo tempo, normalmente ela demanda muito esforço, às vezes impressiona bem, tem muita atividade, mas os resultados historicamente mostram serem basicamente ineficazes. Quando adotamos essa abordagem, por exemplo, em 2003, o maior problema do Brasil naquela época era instabilidade financeira. Quer dizer, nós tínhamos uma instabilidade. No primeiro, no câmbio, no fronto cambial, isto é, balanço de pagamento. O Brasil chegou a ter no piso 15 bilhões de dólares de reserva, devia ao FMI de curto prazo 30, mais o Clube de Paris, mais... Então, era uma luta. Isso gerava uma desconfiança na moeda, em que muitos brasileiros que queriam investir aqui no Brasil, brasileiros queriam investir real, só que não confiavam na moeda. Então, existia a famosa dívida cambial. Era um título do tesouro indexado em dólar e moeda local. Isto é, um título denominado em reais indexado ao dólar. Estou dando um exemplo do problema daquela época. E a inflação que chegou a 17% em maio de 2003. Pois bem, esse problema foi atacado de frente e houve a estabilização da economia brasileira muito rápido. O nível de confiança voltou muito rápido. E o fato é que o Brasil, que estava em uma recessão forte em 2003, começou a crescer em julho de 2002. Cresceu 61 meses sem parar, julho de 2003, desculpe. Teve cinco meses de recessão no evento Lima Brothers e depois voltou a crescer, atingindo o pico de 7,5% em 2010. Portanto, isto mostra claramente que a abordagem de atacar as causas daquele momento são muito importantes. Agora, a dinâmica é outra. O que nós tivemos agora é um aumento muito grande da desconfiança, em resumo, uma queda do nível de confiança em função da trajetória fiscal. Este é o problema fundamental da economia brasileira hoje. Se nós tomarmos o aumento das despesas públicas, por exemplo, de 1997 até 2015, ela cresce em termos reais acima da inflação quase 6% ao ano. Essa trajetória não é sustentável a longo prazo. Para darmos um exemplo, o período de 2007 a 2015, por exemplo, as receitas tributárias cresceram 17% acima da inflação e as despesas mais de 50%. De 2004 a 2015, por exemplo, as despesas públicas cresceram em relação ao produto 4 pontos percentuais. Isso significa que, e isso se agudizou nos últimos anos, era uma trajetória que veio subindo. Na década de 90, no final, na segunda metade principalmente, isso foi financiado com aumento da carga tributária. Posteriormente foi financiado com crescimento econômico, na década passada, com crescimento econômico e aumento do produto em consequência da arrecadação. E, posteriormente, um aumento maior de despesas, uma inclinação dessa curva somada com aumento da incerteza, somada com outras questões da economia, de intervenções, etc., que fez com que o nível de confiança caísse mais ainda. Tudo isso junto fez com que a atividade caísse e aí o quadro se agudizasse de forma dramática. E o desemprego subindo. Então, nós chegamos a esse quadro. Como é que nós temos que resolver o problema? Nós temos que endereçar, como em qualquer situação como essa, no setor público, no setor privado, na família, no setor de saúde, onde for, nós temos que identificar qual é o problema. E vamos atacar esse problema de frente. Então, o problema é fiscal. Não é possível continuar crescendo a despesa pública nesses termos, a 6% real, uma média de muitos anos, quase 17. Agora, nos últimos anos, mais ainda, como vimos. Então, como é que nós vamos fazer isso? Nós temos que atacar. Agora, o que mostra a experiência é que medidas heróicas, grande atividade de um cortezinho aqui, um cortezinho ali, temporário, seguro, um investimento aqui, seguro ali, etc., é uma coisa de fato, muitas vezes, heróica mesmo, uma batalha terrível, etc., sem subestimar o esforço e a luta da turma que fica ali segurando e tal, e fecha uma porta e fecha outra, etc., e corre para lá e tem uma luta aqui, outra ali, etc. Mas o fato concreto é que essas medidas terminam novamente por serem revertidas, etc. E eu me lembro de uma história que eu, às vezes, conto. Eu, uma vez, viajei com um representante de uma autoridade monetária estrangeira, que veio visitar o Brasil. Eu já levei, eu não estava no governo, levei essa pessoa à Brasília, fomos visitar o ministro e perguntei a ele, no meio da conversa, desculpe, nós fomos falando sobre o horizonte de planejamento do governo. E ele falou, não, o horizonte de planejamento dos países asiáticos é três vezes maior do que o americano, por isso eles tendem a crescer mais, é uma das razões, além do trabalho duro da poupança, etc., e da população muito grande. E nós chegamos lá e perguntamos ao ministro qual era o horizonte do planejamento do governo brasileiro. Ele falou, um mês. Ele falou, mas, senhor ministro, não é curto, pouco? Ele falou, não, está bom, vai, vai, seis meses. Não, porque nós temos aqui alguns problemas muito importantes. Nós temos um problema fiscal agora, gravíssimo, e nós temos que, estamos aqui na luta para cortar a despesa e o empenho aqui, segurando no caixa aqui, etc., e a luta aqui de dia a dia, e está, e tem mais um problema aqui da inflação, que nós temos que segurar, e tem um problema dos preços aqui. Está bom. Olha, o autoridade estrangeira, sou eito civilizado, virou, falou, compreendo perfeitamente, porque eu digo para mim, não, a situação de vocês talvez demandem, de fato, um foco de curto prazo. Foi gentil, mas foi embora. O meu problema com essa conversa é que ela tem algumas décadas, e estamos aqui. Então, nós temos que olhar a situação desse ponto de vista. Não adianta nós olharmos. Por isso é que nós, então, fizemos um problema, um programa, em que, em primeiro lugar, avaliou qual é o déficit real este ano. Qual é o déficit primário real este ano. Fazendo todas as contas. Levando em conta as obras que já foram executadas, medidas, então, para ser pagas, atraso de aluguel de baixada do Brasil no exterior, atraso de pagamento a organismos internacionais, vai por aí. Pagamento, os restos a pagar, etc. Vamos fazer um déficit realista para sabermos qual é a nossa situação, e a partir daí, começar de forma organizada, então, concluímos, publicamos, aprovamos, Congresso Nacional, de uma forma clara, transparente, franca, 170 bilhões de reais, e 500 milhões. Pois bem, muitos se surpreenderam, como, etc. Não, este é o déficit. A primeira coisa é dizer à sociedade, ao Congresso, parlamentares e prensa, a todos, os senhores e senhoras, é a partir daqui que nós vamos voltar, quer dizer, e é apertado. Tem que, quando tem um controle rígido ali, etc. E, depois, qual é a abordagem seguinte? A abordagem seguinte é propor a evolução, como todos estão informados, dos gastos públicos nos próximos 20 anos. Mas, muito longo, 20 anos, tem que ser. Nós estamos falando aqui de um crescimento de gastos públicos de 20 anos, olhar para frente, de 20 anos. Com a possibilidade de mudança do índice, depois de 10. Por iniciativa do presidente, com a aprovação do Congresso, depois, no décimo ano. Foi bem. Qual é a ideia? Bom, mas vamos segurar esse aqui, segurar aquela despesa, aquela... Não, calma. Vamos começar pelo teto. O total das despesas. O total das despesas não vai poder subir mais do que a inflação. Ponto. Significa o quê? Mas vai subir com a inflação? Está indexando? Não, não está indexando. Ele está mantendo o poder de compra real do governo federal. Porque não adianta fazer uma coisa absurda e realista, nominal, supondo inflação zero. Não existe. Quem está com inflação zero no exterior está lutando para subir. Está com medo de deflação. Está certo? Por conta de recessão. Então, vamos colocar a inflação, vamos aguardar que o Banco Central traga a inflação para a meta e vamos todos, então, a partir de agora, começar a ter uma evolução. Isso significa uma coisa muito forte. O crescimento real das despesas públicas será zero. Isto é zero acima da inflação. Versos 6% em mais de 15 anos, em 17 anos. Versos 50% em 2008 a 2015. Zero. E, segundo, por um longo prazo, o que significa que, se isto for colocado, como esperamos que seja, na Constituição, isto passa a ser uma norma fortíssima. Muito bem. Segundo, existem itens de vinculação de despesas que são incompatíveis com isso. Três grandes. A vinculação da despesa de saúde à receita e educação à saúde. Nós propomos que educação e saúde também sejam corrigidos pelo mesmo critério. O limite mínimo de 2016 seja corrigido pela inflação nos anos seguintes. Portanto, desculpe, portanto, consistente com a evolução da meta. Pois bem. Caso contrário, seria inócuo esse limite, porque ele iria ser violado muito rapidamente. Algumas pessoas, então, reclamam agora do outro lado. Opa, mas saúde e educação é prioridade nacional, de fato. Quantas vezes, nos últimos anos, eu próprio, venho escrevendo artigos semanais nos jornais dizendo que o maior desafio do Brasil, em termos de produtividade, para crescer a taxas mais elevadas, é a educação, etc. Verdade. Agora, nós não podemos começar quebrando o país. Isto é, as despesas, o problema da educação brasileira não é a quantidade de recursos que se coloca em proporção ao PIB. O problema da educação brasileira é qualidade. Se nós olharmos os mapas de escolaridade, de inclusão, o número de anos na escola, o número de alunos, já houve uma convergência muito grande com os padrões desenvolvidos. Onde está muito ruim é na qualidade. E isto, sim, vai demandar investimentos muito sérios e não será simplesmente com alocações automáticas de recursos, despreocupadamente, que nós vamos resolver esse problema. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, restaurar a saúde financeira do Estado. Segundo, manter, em termos reais, sim, recursos para a educação e saúde. Por quê? Alguns dizem, mas vai diminuir, vai comprimir. Não vai comprimir. Vai manter, em termos reais. Outra coisa, o Congresso Nacional tem o direito de aumentar despesas, por exemplo, com saúde acima do mínimo. Outras despesas terão que ser comprimidas para compensar. E o que acontece em violar? Passar, por razões diversas, passar. Bom, então, a própria Constituição vai determinar índices automáticos de correção. Bom, neste momento, aumento de salários, subsídios, vencimentos, etc., remuneração passa a ser zero em termos nominais. Até que se volte ao limite. Todos os subsídios e etc., de toda hora, inclusive empresariais, etc., não podem ser aumentados em termos nominais, até que o limite volte a ser obedecido. E isto é aplicado por poder, executivo, legislativo, judiciário. É uma norma constitucional fortíssima. Muitos dizem, bom, mas e se não, vamos ver, tem duas, é interessante, é tão novo no Brasil olhar a longo prazo, com normas fortes e consistentes, que todo mundo olha, tem duas reações, assim, à primeira vista. Uma é pouco, é pouco. A outra é, não, mas não vai dar, não vai funcionar. Vai apertar de uma outra, não, o Congresso não vai aprovar isso. Bom, tudo isto terá que ser enfrentado no devido tempo. Eu acho que uma grande crise é uma grande oportunidade. Aliás, tem o ideograma chinês, do Mandarim, para crise, já tem essa característica. É o mesmo ideograma para crise e para oportunidade. A crise oferece oportunidade. A crise de 99 ofereceu oportunidade da lei da responsabilidade fiscal, por exemplo. A crise de 2002 e 2003 ofereceu uma grande oportunidade de uma estabilização monetária, da inflação, etc. Então, eu acho que este é o momento, exatamente, em que a sociedade demanda soluções. E eu tenho condições de chegar para parlamentares e dizer com toda a tranquilidade, com toda a sinceridade e franqueza, que, senhores, senhoras, os senhores têm que voltar à sua base no fim de semana. Vocês vão perceber que o que preocupa o seu eleitor, a sua base, não é hoje a emenda, o tamanho do recurso que se leva lá para o seu município. Mas é o emprego. Todos estão preocupados, você está dentro de casa, com medo. O que está empregado está com medo de perder o emprego. O que está desempregado está desesperado. Então, o que acontece? O que nós precisamos fazer é restaurar o crescimento. Para restaurar o crescimento, temos que restaurar a confiança na salveja do Estado. A confiança de que o governo sabe manejar, consegue manejar as suas próprias contas e a economia. A partir daí, começa, inclusive, em termos objetivos, você pode ter uma diminuição, em termos reais, do total de recursos absorvidos da sociedade, seja via tributação, mas, principalmente, seja via empréstimos, pagamento da dívida, financiamento da dívida pública. Quando cresce de forma geométrica, vai absorver cada vez mais recursos da sociedade, além da questão da confiança. Isso é um fato fundamental. E um outro fato, de que a história mostra que, no momento em que se controlam as despesas públicas, no devido tempo, a taxa de juros reais da economia cai. O que está na hora do Banco Central? Não, porque o Banco Central vai baixar a Selic, subir a Selic, é outra conversa. A taxa de juros estrutural da economia, que é alta, sim, e a razão principal está neste tipo de risco, principalmente, antes era o risco ambial, outro risco político, não sei o quê, e, principalmente, o maior risco de todos é o risco fiscal. Portanto, nós temos que baixar isso, porque aí nós vamos diminuir, não só o montante de recursos que são adicionados à dívida pública via déficits que têm que ser financiados, déficits cada vez maiores, mas também de juros cada vez maiores. Então, na medida que nós possamos mudar essa tendência, mas não vai ser o ano que vem, calma. Calma, porque nós queremos resolver o problema. E o problema é um problema de longo prazo. Um problema que data da Constituinte, de 88, não vai ser resolvido em dois dias. Agora, nós temos que ter uma solução suficientemente forte que, de fato, qualquer um dos senhores e senhoras, qualquer um dos senhores e senhoras jornalistas e todos, qualquer um analista, vão fazendo as suas contas e vão concluir que, no devido tempo, com o país voltando a crescer, com a taxa de juros estrutural passando a cair, etc., etc., que essa trajetória é da dívida, vai estabilizar e voltar a cair. Muito bem. Bom, mas ficou faltando, o senhor falou, dois muito importantes. Involução e saúde, vetores importantes. Vai ter um terceiro. Previdência social, sim. Nós vamos ter que olhar. Agora, a Previdência social, concluímos que ela precisa de uma discussão, de uma proposta constitucional própria, porque é algo complexo que envolve diretamente os determinados segmentos da sociedade e que foi discutido no mundo inteiro de forma muito abrangente e muito complexa. Eu tenho segurança de que isso está sendo endereçado no Brasil. A primeira medida muito importante tomada por esse governo, pelo presidente, foi tirar a Secretaria da Previdência, que era o Ministério do Trabalho e a Previdência Social, e a Secretaria da Previdência foi transferida para a Fazenda. Alguns dizem, mas por quê? Simples, porque a reforma da Previdência agora é fundamental. Como parte do ajuste fiscal. Então, isso é um gesto prático e simbólico. Entendeu? Marcelo Caetano foi nomeado um especialista para a Secretaria da Previdência, um homem que conhece a Previdência, um homem que está estudando e propondo modelos de reforma há muitos anos. É um profundo, até como os demais membros da equipe econômica. E, portanto, cada um na sua especialidade e, portanto, tem totais condições de estar liderando esse processo, juntamente com outras áreas de governo. E, portanto, isso é um processo em andamento. Avaliações otimistas falam, no caso da emenda constitucional, dois, três meses para aprovação. Hipóteses pessimistas falam até o final do ano para valer o ano que vem. Não vou ficar me fazendo previsão de se é pessimista, otimista, etc. Eu acho muito importante levar a mensagem a todos que precisa ser aprovado. E que há uma possibilidade, na minha opinião, muito grande, porque o momento é esse. É um momento de crise, é um momento de consciência, é um momento onde eu acho que a sociedade brasileira pode... E o Congresso tem aprovado coisas importantes. Ela tem aprovado a questão do próprio número do déficit este ano. O Congresso agora começa a aprovar o projeto de governança de estatais, o projeto de governança dos fundos de pensão de estatais. Então, botou aqui, não, tirou um item do projeto do fundo das estatais de governança, etc. Não, mas o Senado já vai colocar de volta. Faz parte normal do debate legislativo. A questão do pré-sal, a abertura do modelo do pré-sal também já está em andamento com definição de prioridade por parte desse governo. Eram projetos que já estavam lá, mas que agora foram declarados como prioritários. Em resumo, que tudo isso está caminhando. A BRU foi aprovada, aprovada com vasta maioria. Em resumo, tudo indica que existe uma disposição, sim, do Congresso e um bom diálogo do governo com o Congresso, do Executivo com o Congresso. E eu acho que tem, de fato, possibilidades grandes. Nesse aspecto, eu acho que tem uma situação interessante. Eu fui, eu dei uma entrevista um dia desse para uma jornalista muito competente, etc., na televisão, e ela, no início da entrevista, ela começou a ler. Bom, nós temos, o Brasil hoje tem os seguintes problemas, a pessoa listar os problemas, nossa, mas é muito problema, hein? Eu falei, não, de fato é. Mas estamos aqui para endereçar e para resolver, portanto, vamos resolver, vamos discutir aqui como resolver. E essa é a oportunidade. Por exemplo, agora, outras questões. Alguns dizem, mas tem uma certa ambiguidade aí. Qual ambiguidade? Não, ao mesmo tempo que propõe um teto duro, uma coisa muito boa, mas aumentou o salário de funcionários públicos, por exemplo. Bom, vamos colocar coisas devidas. Primeiro, existiu o projeto de aumento do salário público, dos salários dos funcionários públicos, já pactuado com o governo, já acertado, governo anterior, já em andamento, e etc., no Congresso, e um processo legislativo normal, que a questão, muitas vezes, é uma avaliação do seguinte, qual é a razoabilidade de se tentar bloquear isso a qualquer custo, quando nós temos coisas muito maiores, agora, entrando no pipeline. Segundo, este aumento aprovado, ele é um aumento menor que a inflação. E, na realidade, em termos reais, por este aumento aprovado, o total do salário do salário do funcionário público federal vai cair, em termos reais, pela primeira vez em muitos anos. Então, nós precisamos ser objetivos, quer dizer, isto significa que dentro do teto, por esse projeto aprovado, o percentual de despesa dos funcionários públicos tende a cair um pouco. E é um projeto que já estava lá e é um projeto realista. Então, este não é nada contra o que vai, quer dizer, o que vai ser predominante. Isto é, as despesas públicas vão crescer, desde que é dentro deste limite. Não há um congelamento nominal, porque isso duraria quanto tempo? Uma semana? Não, não é viável isso. Pararia o país. A empresa pararia, os senhores, senhoras, etc. Muito bem. E se fizesse um congelamento nominal na sua empresa, no seu estado, na sua família. Muito bem. Então, nós temos agora, então, um processo harmônico de queda real das despesas públicas e que vai colaborar fortemente com a queda estrutural da taxa de juros e, em última análise, com o trabalho do Banco Central para levar a inflação, para corrigir para a meta. Então, com isso tudo, nós temos uma economia que tem tudo para voltar a crescer. Outra coisa importante, foi feita a renegociação da dívida dos estados. Alguns dizem, mas vai custar, etc., alguma coisa. De novo, nós temos que fazer algo que seja eficaz. Tem duas coisas que vão ser levadas em consideração. Primeiro, o problema fiscal do Brasil não é apenas o governo federal. Somos uma federação, todos os estados. E todos os estados, a grande maioria, muitos deles, não todos. Alguns deles fizeram o dever de casa, sim, fizeram ajustes fiscais fortes. Mas os maiores estados, digamos assim, a grande parte deles, têm tido crescimento de despesas substanciais acima da inflação, crescimento de despesas de funcionários públicos acima da inflação, etc. Então, isso é insustentável. Então, foi feito um acordo onde, neste acordo, os estados, no próprio projeto de lei que vai instituir esse acordo, está estabelecido que a evolução das despesas públicas nos estados e todos obedecerão ao mesmo limite de crescimento do governo federal, para todos os estados. Isso no projeto de lei que faz a restauração da dívida, portanto, é que eles serão forçados a aderir. E todos já concordaram em fazer isso. Alguns não se interessam muito, porque a maior parte da dívida daquele estado, especificamente, não é com o governo federal, mas, de qualquer maneira, chegamos a um acordo e aceitaram isso. Então, nós vamos ter, aí sim, uma situação permanente e, depois, consta no contrato, o controle disso por 20 anos, do crescimento das despesas reais. Qual é o segredo disso? Qual é o ponto importante? Porque não adianta fazer qualquer renegociação, ganhou mais um pouquinho ali, um pouquinho aqui na renegociação e continuam gastando, daqui a três anos tem problema igual. Precisamos acabar com essa visão no Brasil. Nós temos que começar a resolver coisas com a visão de longo prazo. E tem uma outra coisa muito importante. O Supremo Tribunal Federal tinha tomado uma decisão, suspendido o pagamento dos estados que ganharam o liminar, que foram 14, os maiores, e estabelecido uma taxa de juros simples, punitiva, que custa, estava custando à União alguns bilhões de reais por mês, só de diferença de taxa de juros, sem a questão da ausência de pagamento. Em resumo, não foi uma decisão... Bom, vamos fazer um acordo com os estados agora. Não. O Supremo Tribunal tinha determinado que deveria haver um acordo e se não houvesse, enquanto não houvesse, os estados não pagavam nada, os que tinham a liminar, e cobravam e se acruavam a taxa de juros em juros simples, não compostos. Portanto, foi feito um acordo, foi feito dentro do prazo determinado pelo Supremo, e com grande sucesso, porque nós conseguimos incluir essas contrapartidas e o custo é dentro daquilo que estava no orçamento. Isto é, é dentro daquilo que foi colocado na meta de primário este ano. Então, conseguimos exatamente atender a programação inicial, fazer essa estruturação e conseguir todas as contrapartidas necessárias, visando esse controle de despesas e cláusulas punitivas muito fortes em caso de descumprimento nos anos seguintes. Portanto, é absolutamente consistente com esse projeto geral. O déficit desse ano é um déficit que está dado, já estava dado. Conseguimos, então, portanto, fazer esta reestruturação, que, no caso do Governo Federal, necessita de ter a aprovação da emenda constitucional, no caso dos governos estaduais, não, porque o próprio projeto de lei, que é a estrutura, a dívida já estabelece pelos primeiros dois anos, vale este critério e o contrato já estabelece que vale pelos 20 anos. Pois bem. Então, resumo desse quadro todo. Isso também nos deixa em condições, agora sim, com tudo isso em andamento, nos dedicar a uma agenda microeconômica de crescimento, produtividade, etc., tecnologia, etc. Ontem nós estivemos discutindo lá uma lista levantada por vários setores da sociedade, vários setores empresariais, etc., que nos levaram à lista. Interessante, estamos analisando com muito detalhe com 150 sugestões que não têm custo fiscal de aumento da produtividade na economia. Vamos nos dedicar a isso com toda a seriedade. Em resumo, estabelecer confiança na economia, voltar a crescer e, a partir daí, sim, aumenta a arrecadação, a partir daí, sim, aumenta o superávit primário, a dívida começa a cair à frente, maiores recursos disponíveis para consumo, investimento, etc., e, a partir daí, a ideia é entrarmos num período de crescimento sustentado no Brasil. Finalmente, para terminar, alguns me perguntam, mas o que eu não estou entendendo é o seguinte, esse é um governo interino e pode ficar mais dois meses, dependendo do resultado da votação pelo Senado, ou, dependendo da votação, ficar dois anos e meio. E o senhor está falando aqui por projetos de 20 anos, por mudanças estruturais na economia. Minha resposta a isso é muito simples. Eu fui convidado e aceitei ir para o Ministério da Fazenda nesse momento, não foi para fazer um projeto para um governo, foi fazer um projeto para o país de longo prazo. e apresentar as propostas que vão resolver o problema do país de longo prazo, aumentar a confiança, fazer com que o ciclo vicioso tenha uma inversão, comece a crescer, um ciclo virtuoso, o país comece a crescer, aí as empresas começam a recuperar. Mas, bom, tem várias coisas aí que nós vamos ter que fazer junto disso, etc. As empresas começam a se recuperar, começam a contratar, o consumidor fica mais confiante, os bancos têm condições de emprestar, etc. A roda da economia gira de forma diferente. Agora, quem vai estar aqui, daqui a três meses, ou daqui a três anos, ou daqui a dez, o país? Bom, isso não é relevante para mim no momento. Eu estou cumprindo a minha função aqui, agora. E eu acho que é o que todos nós deveríamos fazer, ao invés de estar preocupado quanto tempo eu vou estar nessa cadeira, quanto tempo o Murilo vai estar ali naquela cadeira de presidente da FEBRABAN, etc. Isso é menos relevante para todos. O que é relevante é o trabalho que cada um de nós faz pelo país no momento, e o impacto desse trabalho, a longo prazo, que o longo prazo, como eu gosto de dizer, demora, mas chega. Obrigado a todos. Sucesso!